Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal, o vídeo de hoje é super especial, hoje é o tour pela casa nova, vazia, sem decoração, mas está bem legal, bora? Bom, aqui na frente tem um espaço bem legal, que é muito importante para a gente, que a gente tem cachorro, tem a mole, então, bem legal, outra coisa que eu gostei, além da primeira coisa foi o portão eletrônico, mas também porque a casa tem câmeras aqui, tem câmera lá, tem câmera aqui, tem câmera para todo lado e tem cerca elétrica também, então a casa é bem segura, um dos requisitos que a gente queria, porque é uma cidade grande, né? Então entrando aqui, cabe dois carros tranquilamente, moto também, ó, nesse espaço aqui temos um jardim, um pequeno jardim, luzes noturnas, ó, decoração, luzes, vou ligar à noite, depois que eu ligar à noite eu mostro para vocês, e eu gostei bastante dessa decoraçãozinha aqui, gostei muito mesmo, e aí o revestimento dela por fora parece aqueles mini tijolinhos brancos, está vendo? E bem espaçoso, aqui vai dar para as meninas brincarem bastante, aqui a gente tem pessoas queridas, então, está bem sujo aqui, bagunçado, porque ainda não foi lavado, então eu estou fazendo esse tour para vocês antes da gente entrar na casa, muita coisa que já foi instalada aqui foi a internet, do contrário, mais nada. Bom, gente, agora vamos entrar aqui dentro, ó, aqui nesse canto aqui já dá para ver por esses buraquinhos que fica o ar-condicionado, então nosso quarto vai ser para cá, aí a porta fica aqui, deixa eu fazer um negócio para dar mais emoção, uh, a porta se abrindo, na porta, já quero colocar, está sujo aqui, tá gente, ainda vai limpar, é na porta colocar um tapete bem legal, bem bonito, acompanha os próximos vídeos de compras para casa que vocês vão ver, e aí tá, já aqui na porta tem um mini corredor, eu gosto dessa casa porque todos os cômodos praticamente se comunicam um com o outro, já nesse canto aqui, ó, vai ser o nosso quarto, todas as portas, graças a Deus, tem, ó, fechadura das crianças também, claro que o das meninas eu vou tirar, né, a fechadura, eu tenho medo de elas se trancarem, então aqui vai ser o nosso quarto, temos uma janela gigante, eu amei isso, porque aí fica super iluminado aqui dentro, tá saindo esse eco aí por conta do, que tá vazio, né, aí as paredes de cima, toda casa, as paredes tem gesso no teto, ajuda bastante também na questão do clima, né, a temperatura não ficar tão quente aqui dentro, e as luzes são essas embutidas, eu quero ver se eu conseguia, é, eu tinha vontade de colocar um lustre lá na sala, vamos ver como é que vai ser, e aí aqui embaixo temos um quarto vazio, é um quarto até grande, gente, e essa janela é grandona também, o que eu gostei aqui desse quarto é que aquela parede ali eu vou usar pra gravar, vou ter um curso novo meu chegando aí, então eu vou gravar meu curso novo, que é sobre sexualidade, e pra cá eu já quero colocar um espelho que eu mostrei pra vocês, então assim tem todo um planejamento aqui pro quarto, pra cá a gente quer colocar TV, e, ó, saiu do quarto, vamos dar de cara com a sala, que é junto com a cozinha, praticamente, que vai diferenciar, vai ser aqui que vai vir o nosso sofá novo, né, que eu mostrei pra vocês, deixa eu abrir a porta aqui pra ficar mais claro, ó, a sala, essa parede de cimento aí, é, queimada, eu amei, a gente vai fazer umas decorações bem legais, a Luja me mandou umas ideias top, se vocês tiverem ideias me mandem lá no Instagram também, pra ela, quer colocar luzes amarelinhas, quero colocar planta, quero tanta coisa, colocar tanta coisa aqui nessa sala, então eu tenho várias ideias, o sofá vai vir aqui, e aí bem aqui, ó, de frente pro sofá, vai vir a televisão, então essa parede aqui, ó, vai ser a parede da TV, que a gente vai colocar na sala, né, que já tem na sala, ó, e aí, gente, aqui vai ser a sala, esse cômodo aqui, ó, é a sala, e depois a continuação já tá ali, a cozinha, que é, é, junto, então aqui tá a cozinha, os armários planejados, já vem com ela, graças a Deus, foi um dos requisitos que a gente tanto queria, e aí, na cozinha, primeiro local, ali vai a geladeira nossa, ali vai um micro-ondas e forno elétrico, não tem forno elétrico atualmente, forno elétrico que caiba ali, né, eu tinha um forno elétrico velho, mas já vendi, estou vendendo, não sei se eu já vendi, mas tá lá no grupo, tem uma pessoa que ia ver hoje, e aí, e lá, tem armário planejado lá em cima, tem um negócio ali que eu não vou, não vou alcançar, tá, ó, gente, geladeira, e aqui, não vou usar, esses armários são desativados, já sei onde eu vou esconder as coisas, então, se vier que eu esconder lá em cima, ninguém pega, só eles, o bebê que nós achamos nesse, nessa casa, ele chupa os dedos do bebê, não, tá chupando o dedo, entrando aqui, gente, ó, temos armário, que, nossa, nossas coisas agora vai ficar tudo guardadinho, nada exposto, do jeito que eu queria, porque às vezes as coisas ficam expostas, ficam com ar de desorganização também, né, tipo, isso, a gente tá deixando muita coisa pra trás, sim, a pia não vai trazer, o armário não vai trazer, é, muita coisa a gente não vai trazer, porque agora, a vida é nova, né, o meu passado ficou pra trás, estou vivendo, olha lá, ali em cima, gente, muito armário também, ó eu não alcanço faz a propaganda faz a propaganda do Magazine Luiza Enfim, gente, ó, super alto, nem o Jeff tá alcançando, olha lá não, é pra ter uma escadinha, né, e aí aqui embaixo a gente já temos, ó, balcão de, acho que é granito isso aqui, não sei se é mármore ou granito, a gente já tá com essa sacolinha aqui de coisa aqui, estragando o negócio, ó, colocar, montar a comida aqui e comer aqui, eu acho que vou comer mais aqui com o Jefferson, porque quando for com as crianças a gente vai comer na mesa, aí a gente vai comer ali, ó, tá, então aqui esse balcão de granito, desse lado pra comer, desse lado, aí vem a pia, vem com essa torneira aqui, ó, gostei bastante, ó, liga pra você ver e, liga uuuh, que legal, vira um chuveiro gente, e a pia é funda, lembra que eu falei que eu queria uma pia funda, gente, que eu colocasse a louça aqui e ela não batesse na, 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 na torneira, gente, assim, eu nem tô acreditando do jeitinho que eu pedi, eu queria que esse negócio fundo, ela é bem funda é pequenininha, é, mas a maioria da louça não vai ser lavada aqui, a maioria das louças vai ser lavada lá, mas vamos continuar aqui, aí aqui na pia já tem, ó, armário, muito armário planejado também, ó, esse daqui, cabe muita coisa, eu tô muito feliz por isso, gente, nada vai ficar exposto na minha casa, eu vou conseguir seguir a vibe minimalista que eu tanto queria, então muita coisa vai ficar pra trás, por conta disso, né, ó, vou conseguir colocar talheres, não vai ficar nada exposto, nada, 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 tô muito feliz, ó, olha esse aqui, o que que coloca aqui, que eu não sei? não, é alguma coisa que o pessoal coloca pendurado aqui, se eu não me engano, gente, comentem aí, que é algo bem novo pra mim, não sei, e aqui a gente tem um fogão que é o cooktop, que já vem também, ó o tamanho da bacona, gente, o nosso fogão vai pro Joico, eu dei o fogão nosso, lembra aquele que a gente comprou? tá ligando? Tá ligando, mano? Eu ajudei errado? Ah, tá sem gás, não vai ligar, eu achando que ia ligar, então, gente, já liga aqui, ó, que massa, a coisa que eu amei, amei mesmo, é aquele cantinho ali, ó, você consegue fazer bolo aqui, gente, olha lá, já tô pensando em fazer torta ali, ó, você coloca tomada, liquidificador, batedeira ali, ó, você só suja aqui, só esse cantinho aqui, ó, ó, o Ita começou a chorar, ah, mamãe, ó, ó, interrompemos a programação, porque esse bonito começou a chorar, falou que não quer ficar mais lá, não, chega, acabou, né, Ita? Gente, vamos contar quantas tomadas tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, então, assim, gente, nesse pequeno espacinho aqui, ó, que é a área de cozinhar e cuidar da cozinha, temos seis tomadas e vem um ganchinho aqui, ó, pra pendurar pano de prato, guardanapo e tal, aqui em cima eu não mostrei, né, mas é a mesma coisa, gente, é um armário grande que vai caber muita, muita coisa, inclusive o interruptor de água ali, ó, e aí você fala assim, Elaine, onde vai o bujão de gás? Ali fora, ele, você coloca o bujão de gás lá fora e tem uma mangueirinha que entra aqui dentro, ó, então essa é a sala e cozinha, a gente vai pros quartos agora, lembra que eu fui lá no meu quarto? Então, aqui temos um pequeno corredor e três portas, banheiro, quarto das meninas, quarto do Ita, começar o quarto das meninas não tem muito o que mostrar, porque não tem nada decorado, gostei que já tem os, os, o local pra colocar o varão e aí, então, só trazer a cortina e tal e vai ter que decorar, tem tudo num esquema pra fazer, né, mas Esse aqui é o quarto das meninas, aí aqui, o quarto do Ita, esse é o quarto do Ita, que é tudo igual, gente, todos os quartos, ah não, esse aqui é quadradinho, eu acho que talvez esse quarto pode ser das meninas, gente, porque ele parece ser um pouco maior, então, a gente vai medir e o quarto que for maior, a gente deixa pras meninas, porque é o quarto pras duas, então, dois quartos, os dois tem porta e chaves, então agora vamos entrar no banheiro, o banheiro não tá pronto, gente, a gente pediu pra colocar um box, ali, ó, não tá pronto ainda, mas eu vou mostrar pra vocês mesmo assim, tá? O banheiro, ele é enorme, um dos requisitos que a gente tanto queria, que o banheiro fosse grande, porque o banheiro lá da outra casa é muito pequeno e novo, né, então, essa casa nunca mora ninguém, casa é nova, E aqui em cima temos a luz e também uma saída de luz que dá pra usar o banheiro durante o dia sem precisar ligar a luz, porque já ilumina E aí tá, o box que a gente quer, ele vem aqui, ó, pra separar essa parte do banheiro, então essa aqui é a parte do banheiro, ali vai o chuveiro, um local chuveiro bem maneiro E aqui, nesse quadrado vai o shampoo, as coisas e tudo, né, entãozinho? E aqui a gente tem a, como é que é uma base sanitária? Isso aqui a gente vai trocar, tá? Não vai ser de plástico, vai ser de, esqueci o material, mas esse material aqui, ó, e aqui a descarga aí do botãozinho, e temos o que? Opa! Bidei! Aqui não tá saindo água não, tá desligada a água? Ah tá, já ligou ali Aí ali no canto, gente, temos a cuba, que ainda também vai, a gente quer colocar, né, que o povo pediu pra colocar um espelho Então aqui nesse banheiro não tá pronto, porque tá faltando o box e o espelho, mas, né, é questão de tempo, já coloca Essa cuba aqui, ali vai as escovas, as coisas, o sabonete e tal, aqui a toalha Gostei bastante da pia também, só faltou mesmo o espelho, gostei que também tem uma tomada bem ali pra usar o secador, enfim Achei bem legal Então esse é o banheiro, gente, o banheiro é enorme, fica aí, amor, vou mostrar o tanto que o banheiro é grande Então o banheiro é quase o tamanho de um quarto, do jeito que eu queria Aí agora, pra finalizar, vamos pra área final, né, que é a área dos fundos Que temos, que vai virar uma bagunça por enquanto, porque, né, nós temos bastante coisa pra fazer Aqui vai ser onde a gente vai lavar a louça e preparar o, a comida, a comida não, o churrasco, essas coisas Ó, aqui temos a pia, que é funda de granito, do jeitinho que eu queria também Mais armário planejado, então posso colocar panela velha, as coisas, né, que a gente não usa tanto aqui Também, e aqui esse canto aqui pra você mexer com churrasqueira, com churrasco, temperar carne, salário, enfim É um móvel enorme, ó, enorme Tem o que, uns dois metros, esse móvel? Mais, né? Mais de dois metros, ele é enorme, gente, área de serviço Ali, ó, vai a máquina de lavar, é bem espaçosinha até E aqui, esse armário vai as tintas, as coisas, e o gás, lembra que eu falei da mangueira do gás? Vai ali, ó Tá vendo? As meninas tão ali assistindo desenho Enquanto eu tô gravando aqui, aí temos grade, essa porta aqui, ó, você consegue colocar as crianças aqui dentro Ou aqui fora, pra elas não saírem e fechar Ó, lá dentro você vai cozinhando e tal, e as crianças tem todo esse espaço aqui, ó Pra poder brincar, só não tem quintal, não tem terra, né? Então, deixa eu dar um espaço aqui, pra só vocês verem como que é Aqui, ó, é grande, dá pra brincar bastante E aí, aqui temos varal, já varal montado Na área dos fundos E como eu já mencionei, gente, aqui tem cerca elétrica pra todo lado Então, aqui no fundo também tem cerca elétrica Aqui é praticamente coberto, só não é coberta a área do varal, ó E aqui é pra fazer churrasco, chamar o pessoal Enfim, fazer uma social, né? É isso Essa aqui é a área dos fundos Será que eu esqueci de falar alguma coisa? Ah, tá Aqui, ó, tem uma cortina também Que tá voando Que você consegue tampar à noite Colocar grade e puxar a cortina pra deixar o ambiente mais escuro E é isso, gente Agora, mamãe Tem muita coisa pra fazer aqui, tá? Essa parede, muitas coisas pra ficar bonita ainda Decoração, cortina, tapete, acessórios Coisas que eu já comprei, coisas que eu ainda vou comprar Mas tudo isso que eu vou fazer pra deixar essa casa ainda mais bonita Eu vou compartilhar com vocês aqui neste canal, tá? Então, é... Continue aqui comigo Se já se inscreve, se você ainda não for inscrito Ativa as notificações e comenta pro YouTube Entender que você gosta do canal E continuar me recomendando pra vocês Fiquem com Deus, cliquem no gostei Deus abençoe muito vocês E até o próximo vídeo Tchau! Meu passado ficou pra trás Estou vivendo o novo de Deus O meu futuro Deus poderá O que passou, passou Agora